Então, gente, em outro momento, em outro vídeo aqui, vou colocar o link para vocês acessarem, nós estávamos falando sobre o processo de tomada de decisão e como ele é importante no ambiente organizacional e de trabalho. Naquele momento, nós falamos sobre o entendimento acerca desse processo a partir do paradigma em que se supõe que a escolha se faz de maneira racional. No entanto, existem outros paradigmas pelos quais a gente pode avaliar o mesmo processo e nesse vídeo a gente vai ver aqui esses outros paradigmas. O primeiro paradigma alternativo ao da escolha racional é o paradigma da racionalidade limitada. Veja, o paradigma da escolha racional faz uma série de suposições que nós não enxergamos com grande facilidade no ambiente organizacional, não enxergamos o seu efeito no ambiente organizacional com grande facilidade. Por exemplo, o paradigma racional supõe que os gestores, os que tomam decisão ou decisão, têm as metas da organização clara na sua mente e todas elas são compatíveis entre si e há consenso no ambiente organizacional. Só que quanto às metas, por exemplo, o que a gente frequentemente observa nas organizações é que elas são ambíguas, às vezes elas são conflitantes, contraditórias entre si e que nem sempre têm o apoio de todo mundo. O paradigma racional pressupõe que os tomadores de decisão calculam alternativas. o melhor resultado. O que acontece na prática, a gente observa isso, é que os tomadores de decisão muitas vezes têm capacidade limitada de processar informação sobre problemas, oportunidades e alternativas de solução. Outra coisa, o paradigma racional, ele pressupõe que as pessoas avaliam várias alternativas de solução para um problema simultaneamente, tem uma visão delas todas ao mesmo tempo. Só que o que acontece é que, de maneira geral, a gente avalia uma alternativa, depois a outra, depois a outra. Isso, esse processo sofre o efeito de um viés chamado satisfatoriedade. Ou seja, às vezes a gente encontra uma alternativa que não seja satisfatória e a gente para de procurar. Haveria uma outra melhor, mas como a gente parou de procurar, a gente já achou essa boa, pronto. E esse processo empobrece a tomada de decisão. O paradigma da escolha racional, ele também pressupõe que nós empregamos padrões absolutos para avaliar alternativas. O problema é que na prática a gente tem as nossas preferências, os nossos padrões, eles não são tão abstratos assim, eles não são tão, como é que eu digo, sem tendência, eles são tendenciosos. Nós temos as nossas preferências para tomar decisão. Outra pressuposição é que nós tomamos decisão com base em informações sobre fatos para escolher alternativas. Só que muitas vezes a informação, mesmo a informação factual, ela está na nossa cabeça enviesada pela nossa própria percepção, nosso próprio ponto de vista. E o paradigma racional ainda pressupõe que nós escolhemos ou buscamos sempre escolher as alternativas de maior retorno. Só que muitas vezes os tomadores de decisão, eles escolhem apenas a alternativa que parece melhor naquele momento. São vários problemas e por essa razão a suposição fundamental do paradigma da escolha, da racionalidade limitada, é que sim, nós somos racionais, mas nós temos um limite, a nossa capacidade de processar informação, ela esbarra num limite que diz respeito à nossa própria psicologia. Então, por exemplo, um campo da nossa própria psicologia que afeta, sem que muitas vezes nós venhamos a notar, mas afeta a nossa tomada de decisão, são as emoções. As emoções, elas cumprem um papel importante nesse processo. Elas orientam as nossas preferências, por exemplo. Por que a gente prefere uma alternativa, um caminho, em vez de outro? Muitas vezes isso não tem a ver com processos conscientes, mas tem a ver com emoções das quais eu não estou ciente, que estão ligadas a um caminho, a uma alternativa, a um tipo de solução. No campo da afetividade, por exemplo, o humor. O humor, ele sempre afeta a qualidade das decisões. Há uma série de pesquisas que mostram, por exemplo, que o mau humor, quando nós estamos mau humorados, isso faz com que a gente preste mais atenção a certos detalhes. Muitas vezes, pra achar de efeito, etc., mas a gente presta mais atenção e isso pode ter um papel na qualidade da decisão. Por outro lado, muitas outras pesquisas mostram que a raiva, ela faz com que nós sejamos mais suscetíveis a estereótipos, a tomar atalhos mentais. Já falamos sobre isso no vídeo sobre cognição social, na heurística da decisão e do julgamento. As emoções, elas oferecem importantes percepções. Muitas vezes, nós avaliamos um conjunto de alternativas de solução para um problema nos termos em que eu estou dentro da solução e avalio como eu me sinto em relação a ela. Nem sempre eu avalio a informação exterior sobre ela, a informação mais pertinente. Eu avalio como eu me sinto em relação a ela, ou seja, as preferências aí embutidas. Aliás, as nossas intuições, elas correspondem ao processo mais fundamental de tomada de decisão, mais uma vez, do qual a gente nem sempre está absolutamente consciente. Elas têm certamente um papel importante na atividade dos gestores. E elas são processos emocionais, mas também analíticos, que ocorrem abaixo do nível da consciência. Nós temos modelos mentais arregados, roteiros que já estão na nossa cabeça e que a gente usa constantemente, sem julgar se esses roteiros que a gente já tem são os melhores para uma determinada situação. A intuição ocorre assim, eu tenho esses roteiros, eu não estou ciente deles, eu vejo uma determinada situação e essa situação, ela tem um sinal que dispara em mim uma resposta de identificação de um padrão que eu já tenho na minha mente sobre como agir. E eu simplesmente avalio esse processo nos termos, eu estou sentindo, alguma coisa me diz, essa alguma coisa é um roteiro mental. Por exemplo, um modo de resolver que você já fez e deu certo, ou um modo de resolver que alguém que você viu, fez e deu certo, você não precisa lembrar conscientemente disso, mas ele está ali e ele é acionado diante de algum sinal da situação em que você se encontra. É basicamente nisso que consiste a intuição e a gente usa a intuição para tomar decisões. As nossas decisões muitas vezes já estão programadas e a gente não sabe disso. Isso nem é uma coisa sempre ruim, porque de maneira geral nós precisamos tomar decisão a todo momento e muitas vezes decisões rápidas. Se a gente não tivesse esse mecanismo da intuição, se a gente precisasse gastar tempo com todas as decisões, isso dificultaria muito a nossa vida. O problema é que algumas decisões são mais importantes do que outras e algumas decisões mereceriam mais tempo e mais reflexão do que outras. Mas a gente precisa aprender a adaptar isso aí. Como é que então, a partir do paradigma da racionalidade limitada, nós podemos tornar o processo de tomar decisão mais eficiente? Em primeiro lugar, avaliar sistematicamente cenários e alternativas, minimizando, portanto, o papel das preferências que nós temos do processo de satisfatoriedade que eu lembrei agora há pouco. A gente pode, por exemplo, incluir os processos emocionais, em vez de deixá-los inconscientes, mas incluir na nossa estratégia de decisão. Por exemplo, se eu sei que a maneira como eu estou me sentindo nesse momento afeta a decisão, então eu preciso avaliar a informação para tomar uma decisão em diferentes momentos. Eu avalio agora e pode ser que agora eu esteja de bom humor. Mas eu digo, não vou decidir agora. Em outro momento, eu avalio de novo aquela mesma informação. Supondo que nesse outro momento eu esteja com um humor diferente, talvez mau humor ou com raiva. E eu avaliando a informação em vários momentos diferentes, ela vai me dar diversas perspectivas, ainda que na minha própria cabeça, porque cada momento de avaliação eu estou me sentindo de uma maneira diferente. Isso minimiza o processo da emoção, a participação dela ou o efeito inconsciente dela na minha decisão. Eu posso também não esperar estar diante de um problema para avaliar alternativas, mas imaginar cenários em que eu preciso tomar decisão, porque isso me deixa mais ou menos preparado em termos de reflexão para o que eu vou pensar. E aí, aí sim, eu avalio escolhas. Eu avalio escolhas levando em consideração, por exemplo, esse viés de autoconfirmação. Nós temos uma tendência a confirmar aquilo que a gente já pensava antes. A gente precisa se precaver contra essa tendência. Essa tendência ocorre também quando a gente faz um escolho e precisa defender diante de outra pessoa. Então, a gente muitas vezes, em vez de defender uma alternativa, a gente defende o nosso próprio modo de pensar, o processo aí de auto-justificação. Isso ocorre muitas vezes no contexto que é conhecido como escalada de comprometimento. Olha, uma vez que eu me comprometi inicialmente com essa maneira de pensar, de decidir, com essa alternativa, com essa escolha que eu fiz, eu não posso abandoná-la. Então, eu, por exemplo, no âmbito de um projeto, eu comecei um projeto, no começo o projeto começou a dar sinais que não vai dar mais certo. Mas eu penso, eu já investi algum dinheiro, vou continuar. E aí continuo tendo prejuízo. Mas, esperando recuperar o prejuízo, vou investindo mais e isso cresce, vira uma bola de neve, o prejuízo se torna muito grande. Isso tudo porque eu fui incapaz de avaliar aquela escolha que eu fiz, levando em consideração a possibilidade que eu possa estar equivocado e inconsciente de algum processo mental que induziu a isso. Eu acabei falando, basicamente, sobre a racionalidade limitada. Vou deixar para falar sobre o paradigma da escolha criativa no próximo vídeo. Espero que esse tenha sido útil, que você tenha entendido. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma